É uma nova semana que começa, bichinho. E é sempre a segunda fará muita esperança. Olha, vamos trazer uma figura que nos leste esperança. Para menos o tempo dela deve ter exigido, com certeza. O Tiago está a tocar música ao vivo. Ponham já no canto do superior da telefonia. Isso. Tocado ao vivo. O teleteste 777 para legendagem. Neste dia estávamos no ano de 1900. Que século é? Ainda é 19. Vês? Ainda é 19. Cai-me para o que está a nos ouvir. Não, aquilo tem que arrancar. Aquilo ainda não arrancou. Agora deixaste-me aqui. É 19 ainda. Exatamente, porque não temos ano zero. Pronto, dizia eu, no ano de 1900 morri em Lisboa. Que estupidez. Mas os filhos não sabem. Às vezes também são filhos de uns broncos. Pois os pais não lhes contam estas coisas. E morri em Lisboa. Aos 98 anos. Velhíssima. Bolas. Velhíssima. E falamos de mais uma feminista portuguesa. Francisca Wood. Mais um nome que desapareceu completamente. Este muito interessante, como as outras também. Ana Castro Osório, que nós já trouxemos aqui, publicou em 1905 um livro chamado As Mulheres Portuguesas. É considerado o início da primeira vaga do feminismo em Portugal. A verdade é que cinco décadas antes, uma outra mulher, praticamente desconhecida, hoje, iniciava verdadeiramente a luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de género em Portugal. Não só ela é completamente desconhecida, como a sua biografia foi muito difícil de fazer. Muito difícil mesmo. Há muito pouquíssima coisa sobre ela na internet. Que cena. É verdade. Chamava-se ela Francisca de Assis Martins e nasceu em 1802, também em Lisboa. Ainda precisava de uma pessoa de Lisboa? Sim, mas não havia mais nada. Eu fui para... Olha, confesso, sabem que eu gosto muito de genealogia. Já tenho confessado aqui. Foi para ir. Fui procurar este batismo. Onde é que isto ia parar? Sabia que era na francesia de Santos o Velho e descobri uma coisa inédita. Para mim tem graça. Não sei se tem para mais alguém. O pai era da terceira, de Angra do Iruísmo e a mãe era que era de Lisboa. Eu não quero dizer nada. Estou sempre para aqui repetir que é suriano, é suriano. Eu só trouxe isto para ti, porque achei graça. Mas é verdade. O pai nasceu em Angra, sim. Depois, esta família imigra, quando ela tem 14 anos, a nossa Francisca, para a Inglaterra. Portanto, estamos ali em 1920, não é assim? Em 1920, em 1819, em 1820. Em Londres. Não sei bem o que eles fizeram em Londres, o que meio frequentavam. Sabemos que a Francisca vai casar lá em Londres com um aristocrata. E daí esse apelido de Francisca Wood, era o apelido dele. William Thorold Wood, chamava-se-lhe. Foi professor de música, era compositor, também foi editor. Vinha de uma família com membros bastante notórios. E até já há gente muito ligada também aos inícios dos movimentos socialistas. e tudo mais. Dois dos irmãos deles foram famosíssimos ornitólogos. É engraçado. É uma família bem grande, bem gira. Ainda em Londres, parece que a nossa Chica estava bastante envolvida também já com as questões sociais. Se calhar um bocadinho inspirada até pela família do marido. Ou se calhar a família do marido inspirada nela. Isso a gente não sabe. Porque há muito pouca coisa, muito pouca coisa mesmo. Sabemos que ela visitou prisões, visitou escolas, visitou aqueles bairros onde viviam pessoas mais pobres e interessou-se muito pelas questões da desigualdade entre os homens e as mulheres. A coisa, e talvez até por causa da sua prestígio social, casada com aristocrata, a coisa deu dobrado e umas cartas que ela escrevia. Escandaleira. Sim, sim, sobretudo por ser uma mulher. O que é que é esta que era agora? Olho, olho, olho. É verdade. E a questão chegou ao Parlamento. Entretanto, estamos no final da década de 1850 e eles voltam para Lisboa. Vem a Francisca, o marido e dois filhos que eles tinham. E cá se instalam, de novo em Lisboa, não sabemos a razão porque vieram. E então abrem uma tipografia luso-britânica, chamava-se assim a tipografia deles. E é lá que eles vão começar a publicar. Ela cria a revista A Voz Feminina, que nós já temos aqui de falar de outras mulheres que tiveram jornais ou mulheres que escreveram para jornais. Temos trazido assim a primeira jornalista. Sim, sim, sim. Esta Voz Feminina tem uma particularidade. Era um semanário e era não só dirigido por uma mulher, porque ela foi a sua diretora, era feminista, ou seja, abordava temas sobre o feminismo. Uma verdadeira originalidade. De tal maneira que é considerada a primeira publicação feminista na Europa. Incrível, é incrível mesmo. Também teve, isto durou mais ou menos dois anos. E não se fez por menos, a própria era dona da gráfica. De tudo, sim. Vem o circuito todo. É verdade, é verdade. Isto dura mais ou menos dois anos. E o que é que ela faz? Vinha na capa, ou que vinham, que dizia a mulher livre ao lado do homem livre. E depois, nestes dois anos que durou esta publicação, ela depois teve outra também chamada O Progresso. Ela vai escrever, há muitos artigos, claro, sobre temas feministas, que era um tema quase inventado da cabeça, porque não era uma corrente, quer dizer, começava a despontar, mas era uma verdadeira originalidade. Sim, sim, em Londres ou Paris era já uma vanguarda. Portanto, imaginei em Portugal. É muito incrível. E ela assina, sobretudo, os editoriais, e nos editoriais estão verdadeiros manifestos sobre essa... E depois é muito engraçada, não é? Com o sentido do humor, com umas graças, uma tipa... E esses documentos temos todos. Entre nós, existem todos. À espera de que se faça um levantamento, um estudo mais... Claro, claro. Como em tudo, há trabalhos académicos, não é? Mas são coisas muito restritas, não há assim uma coisa explicada ao povo e às crianças, que se chamava de dizer. É verdade. E ela vai se dar, vai perder esses dois... Perder, ou ganhar esses dois anos da vida dela nesses editoriais, a desconstruir preconceitos de género que existiam na cabeça dos homens, mas também das mulheres, que se viam a si próprias nesta altura, no seu papel de dona de casa, de mãe e tudo mais. Conformadíssimas. Conformadíssimas, sim. E ela tem aqui duas vertentes, que muitas destas primeiras feministas tiveram, até que depois se acabam por se separar até por uma questão de luta de classes, porque havia dois géneros de feministas, se quiseres, que lutavam pelos direitos das mulheres mais pobres, mas também ao mesmo tempo, e a Francisca Wood junta estas duas, estas dois... Por exemplo, as sufragistas, é um movimento que muitas vezes eram de mulheres da classe média alta, que não estavam propriamente a lutar contra os direitos das mulheres que trabalhavam nas fábricas, queriam votar, que era, se quisermos, uma coisa assim, já uma preocupação diferente de pôr comida na mesa e ter direito ao marido não lhe bater. São várias, claro, várias dimensões. E a Francisca traz aqui outra coisa também, que é a dimensão intelectual, que é reclamar para as mulheres o espaço dos jornais, o espaço dos livros, de serem pintoras, de serem arquitetas... Da cultura, da academia, sim. Exatamente. E até das carreiras. Queremos ser deputadas, queremos ser médicas, queremos ser... Décadas antes disso começar a acontecer mesmo em Portugal, isto ser verdade. Até, claro, defendendo a emancipação financeira, dizendo isto só como as mulheres tendo o seu próprio património é que conseguem fazê-lo e ter o seu próprio património. Isto é um Portugal monárquico, não é? Ainda estamos com Portugal muito lá atrás no tempo. Estamos a meio do século XIX, a meio do século XIX. Mesmo a emancipação financeira das mulheres, ela não existia no século XX. As mulheres casadas tinham a utilização do marido para abrir uma conta, até os anos 50, não sei se estou exagerando um bocadinho, já esquece. Tudo, sim. Sim, tudo, tudo. Os passaportes eram anexos aos dos maridos, claro. E depois também o que é que ela fazia? Publicava na sua revista traduções feitas por ela das ideias que nasciam lá fora. Uau! Escritores que não se ouvia falar. Grande golpe! É mesmo incrível, é mesmo incrível. Aliás, ela depois também cá traduz as brontês, ou seja, quase mostrando, estão a ver, as mulheres lá fora escrevem, publicam livros e são famosas. Isto não é uma coisa da minha tola só. Claro, não sou eu. Isto é o que está a acontecer. Claro, vocês cá têm que despertar para isto. Porque, de facto, lembras-te do Eça, do Camila e de 200 nomes e onde é que vais achar uma mulher romancista famosa nesta altura e é muito difícil de encontrar. Depois vai ser a primeira mulher em Portugal militar ativamente, ativista pela igualdade total dos direitos e também, claro, o sufrágio era uma republicana, isto no seio da monarquia, mas era uma republicana, muito anticlerical porque achava que a igreja tinha sido usada, para defender o patriarcado, e com razão, não é verdade? Ou pelo menos para perpetuar-lo. Sim, a subordinação da mulher, mesmo até do ponto de vista teológico, a mulher ser a costela de Adão, isto tudo, são questões teológicas que mexem com a subordinação das mulheres. Claro. E é também a primeira, como eu já disse, a exigir o direito ao sufrágio feminino, portanto, que as mulheres pudessem votar. Na tal falta que faziam as mulheres romancistas, ela própria escreveu um livro, o seu único romance, chama-se Maria Severn, e eu acho que está editada ainda, não consegues comprar, publicou em 1867. Severn, como fosse um pedido à inglesa. Mas procura, Francisca Wood, e encontra-o de certeza. E pronto, ela depois, claro, por ser uma mulher e para andar com estas ideias todas, acaba por ser esquecida, e mais do que esquecida, completamente apagada da história. As feijoadas na ponte são um bom motivo de orgulho nacional, é verdade, mas a primeira publicação feminista na Europa também não deixa de ser, digo eu. A Francisca Wood morreu faz hoje 123 anos.